Não soltou, né, Marlano? Não soltou, não é, porque eu tô com ele, não é grão. Eu sei que eu creio. Não é que ele é, não, ó. Eu sei. Não, não é, não. Não soltou, Marlano, não soltou. Ô, pessoal, é o canal, se não quer do Recanto, direto da Vendida Mojolo. Vai Recanto Sertanejo. É uma partida, a gente parar aí. Vai, 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 vai. É o torneio Matraque Pará, Pará e Matraca, direto do Recanto Sertanejo. É o canal do Recanto, aqui na Avenida Mojolo, Recanto Sertanejo, Avenida Mojolo. Ô, Pará, não deu certo, Pará. Ficou na boca. É, o Matraque perdeu essa. É. Mais uma partida agora entre Lucas e Pará. É, é Lucas e Pará. Aqui da Avenida Mojolo. Não é o nome do bar aqui do bar da... É o nome dela? Não, não é. Não, não é. É o nome da... Aqui é Recanto Sertanejo. Aqui é, aqui ó. Rônia. Rônia. É. Falando aqui do bar da Rônia, Recanto Sertanejo, vinho do Monjolo. É Monjolo. É Monjolo, hein. Aê, monstro. O bicho é um cavalo, matou sua bola, hein. Hein, Pará. Tô bem enrolado, Pará. O homem é perigoso. É, Pará. É, Pará. Céu. Ai, monstro. É, o homem joga muito. Agora é. Tô bem enrolado, Pará. Tem riba, riba do gás. Sim, sim, seu nome. Tem riba, tem gente. Tem riba do gás. Riba do gás. Oi, Pará. O senhor tá sendo solicitado, entendeu? Valor é nóis, valor. Cem. Cem. Quanto Parazinho? Não, é, é. Agora, continua o jogo, hein. Agora é Lucas e Negão. Sobrou cinquenta de um barulho. É, Lucas e Negão, hein. Sobrou cinquenta de um barulho. Peguei. Peguei. Se neguei, papai. Peguei o restante. Lucas e Negão. Eu vou aqui, vou. São Negão. São Negão. Eu tô falando. Valeu, gente. Sim, mais doce. Vai, Lucas. Vai, um pincel. É, eu. Melino, vai um pincel aí, pelo gás. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Onde eu tornei? Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. Vai, menino. . 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 Traz ela, me animada Traz ela, tudo bem? Traz ela, meu pai Vem lá, tu me liga Tá bom Eu vou levar Que você vai Tá com a mulher É, tô comprando É, tô comprando É, tô comprando É, é só pegar uma Conheça o dinheiro aí pra pagar Maio, né Só pegar, né É, já o torneio já De buscar lá Eu acho que nem Eu já tenho certeza. Eu já tenho certeza. Eu já tenho certeza. Eu já tenho certeza.